Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver aqui, eu montei vários lookzinhos com peças que eu já tenho no meu guarda-roupa, o famoso pobre com estilo e eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu usei e montei, tá? Umas peças que ficou bem alta e eu acredito que alguns de vocês devem ter, principalmente uma calça chamada Joker, acho que é assim que se fala, né? Eu espero muito que vocês gostem, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like, se inscreve no canal E me segue no Instagram que estamos, hashtag rumo a 30k, sai ou não sai esse ano, gente? Compartilha aí com as amigas Então é isso, chega de pau e bora lá conferir Essa calça Joker aqui, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, se não for, desculpa Mas essa calça aqui, que ela é corino, ó, eu recebi de uma loja que se chama Bonitusca Olha que linda, gente, ela é de corino falso, ela tem bolsinho e também tem elástico, assim, nas pontas E eu usei ela com dois tipos de looks, tá? O primeiro look... O primeiro look, eu montei um look totalmente black, assim, com essa camisa Essa blusinha, na verdade, né? Gola rolê, a gente fala isso, mas na real é gola alta E ela é parecendo um cropped, eu ainda dobrei ela mais pra ficar um pouquinho da barriga parecendo Com a bota, que é o coturno, que eu usei também, acho que ficou um look black bem bonito, vocês vão conferir Essa calça aqui, eu acho que ela é super versátil, uma calça preta Que combina com vários estilos, assim, com salto, com tênis, com bota Eu acho que é uma calça super versátil E eu usei esse lenço, que tá muito em alta fazer lenço de blusa Na real, gente, ele é um cachecol, ó Ele é um cachecol que se usa, sim, tá? No frio Mas eu usei ele como blusa E, inclusive, ensinei vocês a fazerem a blusa que eu fiz Se vocês quiserem, gente, eu posso gravar lá no Instagram várias formas de fazer blusa com cachecol, tá? Não é lenço, é cachecol mesmo E eu fiz junto com vocês, montei esse lookzinho com salto dessa vez E com a calça pretinha corino E com o lencinho, que é uma estampa meio de onça, sabe? Super lindo De blusa Olha aí De blusa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 um pouco pobre com estilo tá porque foi muito muito baratinho tanto que a mãe comprou dois ela comprou esse e o vermelho mas o vermelho eu deixei para ela e o outro look com outra calça é essa aqui ó que eu paguei 50 reais na pimenta rosa ela tem um lasquezinho aqui e gente eu fiquei tão chateada olha aqui que caiu nela super bonder e eu não sei com que que eu tiro cadê olha só se você souber como que tira cola super bonder seca de roupa comenta aqui para me ajudar porque sério eu quero muito usar até hoje eu não usei para sair definitivamente eu usei para ir no correio para ir ali no centro com ela mas eu quero sair querendo tá um look super chiquezinho igual eu montei aí que vocês vão ver junto com essa blusa aqui que também é uma golinha alta um picôzinho ó super linda também e com saltinho como eu disse calça joker ela é super versátil você pode usar com tênis e aí por aí vai e por último não menos importante né porque a gente tem que ter um look assim pink que eu peguei essa blusa que eu também comprei na pimenta rosa ela foi 49 não ela foi 20 eu acho aí uma coisa assim gente e eu dobrei a manguinha dela para ficar bem fofinha uma blusa pink com a manga de princesa aqui e coloquei uma meia calça só que essa meia calça a gente tem um pouquinho grossa tá eu indico vocês com usarem nesse look aquela meia calça com fio mais transparente essa que era a única que eu tinha mas para a ideia do look é essa e com esse short aqui que foi meu namorado que deu mas eu não sei quanto foi né porque foi presente ele é uma cintura alta de corino e tem um cinto assim como vocês podem ver e usei ele com bota também a bota preta que eu acho acho que fica super bonito das certo também e esses foram os looks pobre com estilo gente eu amo amo esse tipo de quadro sabe de vídeo porque dá para a gente ter ideias tem inspirações assim com peças que você pode ter um guarda-roupa e você também pode usar também pode improvisar aí se você gosta desse tipo de vídeo deixe meu like se inscreva no canal me segue no Instagram que estamos rumo a 30k hashtag 30k vem nome de Jesus e é isso um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau